A oportunidade que tanto esperava, descubra o segredo de como aumentar a sua renda, acesse agora mesmo, o link na descrição do vídeo. Prisioneiros da Fé Baseado em fatos reais Distribuição Buena Vista Filmes Versão Brasileira Audio News Rio A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E ainda consegue dizer, que lindo, estamos congelando, estamos congelando, removidos como animais selvagens, e você ainda consegue pensar em Deus? Ah, vocês, cristãos, são estranhos. Para vocês, tudo é Deus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tirem as botas! Obrigado. Peguem suas coisas e vão andando seus bermes! Andem! Andem! Todos andando! Vamos! Você! Sim, você mesmo! Você vem comigo! Prisioneiro vence. Seus documentos parecem estar em ordem. Eu não devolverei este livro. A Bíblia é proibida. Eu não permitirei isso em meu campo. A Bíblia não é uma proibição oficial. A Bíblia é um livro subversivo. A Constituição não proíbe a Bíblia. As leis escritas, a Constituição e tudo o mais não são para vocês, batistas. Elas são para estrangeiros. Deixe que leiam nossa Constituição. Deixe que estudem. E vejam de quantas liberdades gozamos. A Bíblia é um livro divisório. Semeia o descontentamento com o nosso sistema. Portanto, a Bíblia... é proibida. Quanto tempo vai ficar conosco? Minha sentença é de três anos. E seu julgamento? Em Moscou. Você será levado para a sua sessão. Não toleraremos preguiçosos aqui. Isso é tudo. Prisioneiro Joukowski! Joukowski! Fyodor! George! Fyodor! Guarda! Guarda! O diretor sabe muito bem que eu sou cristão também. Então, por que convocaria você? Por que permitiria que nos encontrássemos e tão repentinamente? Gente sem Deus. Quem sabe por que fazem o que fazem? É tudo o mesmo. A tirania de um homem... com mente de jogos e manobras psicológicas. O pobre homem. Todos eles se convencem de que as pessoas na prisão... não são subornadas. Mas nós somos irmãos cristãos. Um homem como o diretor Stanitsky... que permitiu que as circunstâncias... determinassem essa consciência... odeia quando... num momento de trabalho burocrático... o amor de Deus surge dentro de seu gabinete. É por isso que nos odeia? Não. Ele nos odeia porque agora tem algo para medir forças com ele mesmo. Meu amigo, eu tenho que voltar ao trabalho. Vá com Deus. Vá com Deus. De onde você veio? É. Eu fui preso em meus coros. Tem novidades? Que novidades tem aí? É. E os cigarros? Trouxe os cigarros? O que é que tem para nós? Diga o que é que tem agora. Queremos dinheiro. Eu sou cristão. Um crente. Vamos. Dinheiro. Não tem dinheiro. Tem dinheiro, sim. Não. Não. Ele escondeu no casal. Não. Pegue agora. Eu não tenho dinheiro. Nem chá. Não. Eu sou um cristão. Não chega. Vamos. Eu sou uma crente. Estou aqui por minha fé em Deus. Maluco. Você é inútil. Pior ainda. Você é maluco. Inútil. Está muito frio. Está muito frio. Vamos embora. Você é um irmão? Sou. Eu também sou um crente sentenciado por pregar o evangelho de Jesus Cristo. Meu nome é Bekir, da família de Bekirov. Eu sou circassiano. Já fui muçulmano. Minha família é Vince. Vince. Eu sou Jorge. Jorge. Venha. Eu lhe mostrarei onde comemos. Crentes. Eles sofrem de uma insanidade muito peculiar. Não é? Um pouco de trabalho duro vai curá-los desse delírio de divindade. Amém. Amém. Fale mais sobre você, Bekir. Eu sou de uma família excelente. O rosto dele irradiava quando ele falava sobre a casa dele na montanha e sobre sua gente na parte sul da União Soviética. Ele começou a descrever sua infância. Era o caçula da família e um pastor. Seus pais morreram jovens. Ele viveu com sua irmã mais velha e a família dela. Como muitos circassianos, ele era muçulmano. Bekir me falou de uma bela mesquita e da igreja ortodoxa grega no centro do vilarejo circassiano. E, por exemplo, isso é uma bela mesquita e do vilarejo circassiano. Ah, outro defecador mental. Eu? Eu só acredito na sorte. Boa sorte. E má sorte. Lá se vai meu extra. Qual é o problema, Ivan? Não quer jogar mais uma? Eu cuspo nos crentes. Sou a pontarista ruim. Cuspa mais alto. Eles são mais do que desprezíveis. São porcos. Eu não vou ficar com fome por causa desses batistas preguiçosos. Um dia, alguns oficiais novos vieram ao nosso vilarejo. A mesquita foi fechada. Mulá, nosso professor muçulmano, fora levado preso. A igreja no vilarejo russo também foi fechada. O sacerdote ortodoxo foi levado para a prisão. Em um ano, a mesquita e a igreja se tornaram locais para estocar grãos. Depois, eu conheci um velho senhor bom que primeiro me falou da Bíblia Sagrada e dos planos de salvação de Deus para todos os homens. Veja quanta abundância temos em nosso Deus. É quase como se essa campina fosse feita para o rei Davi quando ele era um pastor. Bikir, você já ouviu falar do rei Davi? Não. Quem era? Um russo? Não. Ele era um judeu. A Bíblia fala dele. Ele era um pastor que cuidava das ovelhas de seu pai. Assim como você. É. Você é um pastor de ovelhas. Mas nosso Senhor Deus é o pastor das pessoas. Ele ama você, Bikir. Ele quer ser seu pastor também. Foi por isso que ele mandou seu filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz por você. Por você e seus pecados. Logo, ele começou a frequentar a reunião de crentes na cidade russa. Lá, ele conheceu jovens cristãos e ganhou o Novo Testamento. Mas Bikir começou a encarar o crescimento com hostilidade. Deve ter sido muito difícil para você. Sim. Meus parentes me proibiram de frequentar as reuniões cristãs. Como eu crescia para amar Jesus e seu Novo Testamento, eles me olhavam me enfrentando. Quando eu fiz 19 anos, eu dei meu coração a Jesus e fui batizado. Islava Bogu. Eu fui forçado a abandonar meu vilarejo. Eu me casei com uma moça russa chamada Tônia. Ela era cristã, sincera e dedicada. Havia uma igreja em seu novo vilarejo? Não. Nos conhecemos em casas comuns. Alguns jovens e crianças, muitas canções e pregações. As autoridades exigiram que registrássemos. E registramos. Eles foram parando nossas atividades. Não estudávamos mais a Bíblia. As crianças eram proibidas de frequentar as reuniões. Foi então que largamos a igreja registrada e... começamos a nos encontrar na floresta. Seis meses depois, eu era preso. Eu orei todos os dias para Deus enviar outro cristão para o campo. Então, em março, uma nova leva de transporte de prisioneiros chegou. aqui... 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 Aqui. Joukovski! Joukovski, por que foi sentenciado? Por crer em Jesus Cristo. Você parece cheio de orgulho hipócrita, Joukovski. Vocês, cristãos, me fazem rir. Seu Deus manda você para cá para o bem dele, só para rejeitar seus pregadores por uma sentença menor. Vamos festejar, rato, em seu cativeiro. Diga amém! Diga amém! De onde você vem? De Leningrado. Então, o Papa Supremo de Leningrado. Seu chamado irmão de fé, Bekir, está esperando você. Diga amém! Andando! Andando! Entrem! Entrem! Ganhei coragem e alegria. Eu não estava mais sozinho. Finalmente, tinha um irmão junto comigo. E um companheiro. E Deus, por favor, dê forças a Tônia, para que ela ensine a nossos filhos a sua palavra. Eu peço especialmente pelos meus dois filhos mais velhos, para que eles possam ver a verdade e acreditar. Amém. 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 Comida, sim, mas eu não levo tabaco e droga. Talvez eu não tenha sido bem claro. Eu disse para levar isso para Joseph, lá na cela. Mesmo que me mate, é mais importante que eu obedeça a Deus. Seu amigo está com fome, eu levarei para ele a comida que desejar dividir. Seu amigo está com fome. Seu amigo está com fome. Bequira está levando comida para Joseph esta tarde de novo. Ele não tem igual. Eles são os mais bondosos que já vi aqui. É difícil acreditar que nos permitiram ficar no mesmo campo. Deus é gracioso. Sim, Ele é. Nós devemos orar para que o Senhor nos permita estabelecer uma pequena igreja aqui. Mesmo que sejamos poucos. Vamos orar para que possamos ter um rebanho enquanto estivermos aqui. Sim. Onde dois ou três se reúnem em seu nome. Ele está no meio. E nós somos três. Três pastores, Bachevcham. Serei um pastor. De novo. Vim, o diretor está devolvendo seus papéis. Obrigado. É que Ele devolveu todos. Eu chorei a meu Deus com a minha voz. Até que Deus com a minha voz. E Ele me ouviu. No dia de minha angústia, eu procurei o Senhor. Quantos versos tem em suas notas? Muitos. Muitos são de Salmos. Podíamos copiar todos. Com outros que memorizamos. E com os de Fyodor também. Esplêndido. Aqui está a passagem de Isaías 53. Mas Ele foi ferido por nossas transgressões. Por nossas transgressões. Ele foi machucado por nossas iniquidades. Ele foi machucado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz caiu sobre Ele. O castigo para nossa paz... De nossa... De nossa paz... Nossa paz caiu sobre Ele. Sobre Ele. Com suas chicotadas, fomos curados. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele. E com suas chicotadas, fomos curados. Os versos que Irmão George nos leu... Falam de um Salvador que nos amou o bastante... Para aceitar ser punido por nossos pecados. Todos sabemos que punição foi essa. É por isso que estamos na prisão. Mas a punição de Deus é muito maior. É a punição eterna no inferno. Todos merecemos essa punição. Todos nós pecamos. As Sagradas Escrituras dizem... Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas Deus... Deus provou Seu amor por nós. Enquanto nós ainda éramos pecadores... Cristo morreu por nós. O que todos devemos fazer... É aceitar que Jesus Cristo morreu por nós na cruz. E nós teremos esse presente. Até mesmo nesta prisão... Podemos ter liberdade... Alegria... E paz. Amém. Amém. Fildo. Nosso Pai Celestial... Nós oramos para que estes homens nesta prisão... Obtenham a salvação conhecendo o Senhor Jesus Cristo... Quem o conhece e alcança a vida eterna. Nós oramos para que eles aceitem... A morte de Jesus Cristo na cruz por seus pecados. Salve algumas almas por sua glória e sua honra. Em nome de Jesus oramos. Amém. 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 Percovis l'uniei, biscu plenichristum. O que se deve fazer para receber essa liberdade e paz? Nós não fazemos nada. Jesus Cristo já fez tudo. A Bíblia diz não por trabalhar com honestidade que Ele nos fez. Mas de acordo com Sua misericórdia, Ele nos salvou. Tudo o que precisamos fazer é receber o Senhor Jesus Cristo. Ele já fez o que precisava ser feito. O que precisamos fazer é aceitar isso. Parece... fácil. Talvez... fácil demais. Se ao menos Ele tivesse uma Bíblia para ler... Talvez alguém possa nos trazer uma Bíblia. Minha esposa Nádia tentou, mas os guardas descobriram. Tônia mora muito longe. Ela não poderia vir. Deus é fiel. Precisaria de um milagre. E Deus é um Deus de milagres. É, isso é verdade. Talvez eu deva pedir ao diretor Stanitsky o que ele acha. Nossa vaca zoica deu cria. O bezerro está bem. Isso pode significar que as crianças não terão leite. A vaca dará um bom preço a si mesmo. E quanto à sua igreja? Sasha e Dema, os filhos de uma de nossas famílias, se tornaram cristãos. Slava Boku, Deus é muito bom. Biki, por que Tony não vêm visitar você? Já tem quase um ano, desde que a viu. Ut Desguta fica muito longe. Sim. E o que faríamos com as crianças? A igreja tem sido muito boa para sua família desde que chegou aqui. Escreva uma carta. Veja se pode ajudar você a trazer Tony. Eu vou tentar. Jukovski. Aqui. Charvenko. Aqui. Kulakov. Aqui. Mutid. Aqui. Dê a esses cristãos algum trabalho mais difícil. Tônia está vindo. Graças a Deus. Me ajudem. Me ajudem. Vince, venha. Me ajude, Vince. Ele está preso. Rola isso. Calma. Calma. Aquele que acreditar nele não perecerá. Mas terá a vida eterna. George. George. Tony está aqui. Eu vou até o guarda ver quando minha visita começa. Ficamos felizes por você, meu irmão. Muito bem, crianças. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, por nos trazer até aqui em segurança. Amém. 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 Tônia. 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 Tô feliz que tenha vindo. Como estão meus filhos? Quero vê-los. Você perdeu um dente. E você? Os seus estão todos aí. É ótimo ver vocês. Meu filho, nós temos corte de cabelo como de prisioneiros. Como é que estão as crianças? Maravilhosas, maravilhosas. Elas estão saindo muito bem. É ótimo ver vocês. Estou feliz que tenham vindo me visitar. Devemos agradecer ao Senhor. Isso, vamos agradecer ao Senhor orando. Senhor, nós agradecemos por reunir nossa família. Nós oramos. Oramos pela visita dos próximos três dias. Agradeço por dar uma viagem segura à Tônia. Pode ser glorificado. Amém. Amém. Como você está? Você está sendo uma boa menina? E você? É bom ver você. Ah, eu senti tanta saudade. Mostre sua boneca. Qual é o nome da neném? Ah, como é bom ver vocês. Meu filho, está ficando muito alto. Está crescendo. Tem sido o homem da casa enquanto eu estive fora? Ótimo. E minha filha? Tem ajudado a sua mãe? E os meus outros filhos? Estão bem. Sintem sua falta. E eu sinto a deles. Como está o bezerro? Bem. Comprei por um preço justo. Ótimo. Ótimo. E como está na escola? Bem. Que bom. Que bom. Acho que as crianças estão com sono. Tiveram um dia longo. É para a ceia do Senhor. Ah, claro. Eslava Bogu, graças a Deus. Agradeço pela visita maravilhosa de minha família. Bekirov, a visita acabou. Me ajude a espalhar a sua palavra no campo. Para que seja glorificado. Amém. 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 Olha. Calma. Vem cá. Vem cá você. Cuide da mamãe. Você entendeu? Cuide bem da sua mãe. Você agora é o homem da casa. Eu amo você. Vou orar por você, meu marido. E eu por você. E lembre-se do que ele disse em Efésios. Para dar graças por todas as coisas. Adeus, nosso Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos, Bericov. Já estamos prontos. Eu, meu marido. Eu, meu marido. Eu, meu marido. Eu, meu marido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sim, sim, eu acredito. Você aceita esse presente de salvação que Nosso Senhor promete em Sua Palavra? Sim, eu aceito, eu compreendo agora. Cristo morreu por meus pecados. Eu acredito. Eu preciso dessa purificação pelos meus muitos pecados. Ótimo, Mihail. O Espírito de Deus iluminou seu coração. Vamos falar com Nosso Pai Celestial e pedir a Ele que confirme Sua fé. Caro Deus, por favor, me perdoe. Eu sou o camponês. Eu tenho pouca inteligência. Eu bebo. Eu estava bêbado na noite em que atirei meu filho. E ainda estava bêbado quando minha esposa insistiu para que eu fosse executado pelo pelotão de fuzilamento. Ela mesma queria apertar o gatilho. Senhor, obrigado por me amar e por não estender minha punição por toda a eternidade. Senhor, por meu filho Aloxa e minha esposa Lúpia. Por favor, Senhor, eles podem me perdoar. Como? Como o Senhor me perdoou? Ouça nossas orações. O Senhor pode ser glorificado em sua vida. Amém. Amém. Nós batizamos os crentes no campo, na enfermaria, numa sexta-feira de 1967. Nós levamos um pedaço de pão preto e um cálice e colocamos numa mesa. Esse serviço inusitado de comunhão foi muito especial para nós. Conforme orávamos juntos aquele dia, nós não fomos restaurando novamente na afirmação. Em todas aquelas coisas que nós somos mais do que vitoriosos através dele que nos ama. Que o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, levantou o pão. Quando ele dera graças, ele partiu e disse, Tomem, comam. Este é o meu corpo que é dado a vocês. Fazer isto em minha lembrança. Depois, da mesma maneira, ele pegou o cálice e o levantou, dizendo, Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Isto eu ofereço para que vocês bebam em minha lembrança. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Nós agradecemos ao Nosso Senhor pelo grande sacrifício de amor na cruz do Calvário. Salvação e vida eterna dados a nós por Seu sacrifício e morte e ressurreição. Amém. Eu sei que aqueles batistas estão se reunindo às escondidas. Eu quero que pare com isso. Bíblias! Eu sei que eles têm. Por que algum homem se arriscaria tanto por esse livro? Encontre essas Bíblias. Ou você pode ir para a prisão também. O diretor era mal. Mal e duro. Ele estava muito frustrado com o impacto do Evangelho em nosso campo. Todos os prisioneiros o temiam e o odiavam. Vasca, você perdeu de novo. E não foi só dinheiro, roupas e tudo. E não tem mais crédito. Acabou. A vida do diretor. O quê? Do que você está falando? A vida do diretor. Se eu ganhar, eu recupero todos os meus pertences. E se você perder? Então eu mato Stanisky. E se pediu. Tchau. E se eu ganhar, eu principalmente. E se eu ganhar, eu con Who? Três dias. É tudo o que você tem. Mate Stanitzky em três dias ou... nós te daremos aos homossexuais. Prisioneiro Ivanov, Vazka, o que é? Diretor, eu perdi sua vida nas cartas. E agora eu tenho que matá-lo. Seu jogador miserável. Volte para a barraca de uma vez e recupere a minha vida. Eu só lhe dou 24 horas para isso. Agora tire a sua mão do bolso... e jogue essa faca no cesto de lixo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Mostra aí! Ah, venci! Fale sobre a sua façanha, viciado miserável. Senhor diretor, está tudo certo. Recuperei sua vida. Infeliz! Apostando a vida do diretor. Não pegue cartas com suas mãos, a menos que saiba jogar. Quinze dias na cela de punição. Após esses quinze dias, não o devolva para o campo. Embarque-o para outro campo de trabalho. Minha posição quanto a isso é perfeitamente clara. Não pode existir bíblias neste campo. Esses porcos cristãos não assumirão o controle. Será que eu fui bem claro? Xixo! Então mostre algum zelo. Eu estou sabendo de tudo o que acontece neste campo. Se esses cristãos insistirem em me tomar por tolo, isso os levará à mais profunda tragédia. Senhor, outra carta de Bekirov. Caro irmão em Cristo, Bekirov, meu nome é Stepan. Eu tenho 84 anos de idade. Você e eu nos encontramos e conversamos algumas vezes. Agora eu estou aprisionado. O Senhor mandou você para o campo para partilhar o amor de Deus com oficiais e especialmente com o comandante, o diretor. Deus enviou o seu próprio profeta Bekiro a seu campo de trabalho. Escute as palavras dele sobre Deus e arrependei-lhe. Palavras sobre Deus. Muitas palavras. Cavalheiros, eu pretendo comunicar esse problema ao ministro dos Assuntos Internos. Até então, eu quero que essas reuniões parem e que as Bíblias sejam confiscadas. Eu posso garantir que o 50º aniversário do comunismo não será comemorado com metade deste campo se convertendo ao cristianismo. Dispensados. Dispensados. Pai, nós oramos por aqueles que nos dominam. Nós oramos pelo diretor Stanitsky. Deus, eu oro para que o Senhor abrande o coração dele. Eu oro para que ele possa se ajoelhar diante do Senhor. Deus, eu oro também para que esteja com os soldados que fazem nossa comida. Nosso Pai, agradecemos por esses homens que estão sofrendo pelo Senhor. E nós pedimos, Senhor, que nos mantenha fortes na fé, que nos dê a graça nesta hora de necessidade. Em nome de Jesus. Amém. Em homenagem à comemoração do jubileu que se aproxima, o ministro dos Assuntos Internos visitará o nosso campo. Cada um de vocês receberá uma nova tarefa. Pela nossa comemoração de 50 anos do regime soviético, os prisioneiros, com bom comportamento, serão libertados com anistia. Para que isso seja um incentivo para quem trabalha duro e obedece ordens. Vamos. 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 Bem-vindo, Fiodos. Senhor Jukovski, eu sou o Major Romanov de Moscou. Trabalho com o Ministro dos Assuntos Internos. Sem dúvida, você sabe que existe para você uma oportunidade de anistia em homenagem ao 50º aniversário do regime soviético. Sim, senhor. Você acredita ser merecedor dessa anistia? Eu não sei, senhor. Diretor, quantos cristãos o senhor tem no campo? Eles mandaram três. Hoje temos dez ou quinze. Prisioneiro Jukovski é o único responsável. Eu comuniquei ao ministro em Moscou. Eu estou esperando a resposta sobre o que fazer com eles. Jukovski, por que você se ocupa em espalhar propaganda religiosa no campo? Talvez você queira aumentar a sua pena, não é isso? Eu também fui informado que você e seus irmãos de fé rezam nas barracas e impõem sua fé religiosa para os outros prisioneiros. Se não parar de pregar, nunca conseguirá anistia. Não podemos parar de orar. É a nossa vida. É a nossa fé em Deus. É a nossa fé no que Ele nos deu aqui. Entre a fé e a liberdade. Escolha. Eu fico com o meu Deus. Este campo é uma instituição do Estado. A igreja é separada do Estado pela lei. Você não tem o direito de rezar nas barracas. Então, onde podemos orar? No banheiro! Se não parar de pregar e rezar, nós mandaremos você para um campo pior. Quando for para casa, você reza. Nós temos orado. E continuaremos a orar em nossos beliches, nas barracas. Vocês nos privaram de nossa liberdade. Vocês nos afastaram de nossa esposa e nossos filhos. Vocês nos trouxeram para cá, ao norte. E agora, os nossos beliches e nossas barracas são nosso lar. E nós oramos lá. Nós mandaremos você mais para o norte. Senhor oficial, não há mais nenhuma estrada para o norte. Só o oceano Ártico vai mais ao norte. Se nos mandar para outro campo, terá que ser para o sul. Diretor, passe para este homem o trabalho mais difícil. Esta conversa está encerrada. Você está dispensado. Zukovsky, este bem é em sua anistia. Sua liberdade está em suas mãos. Sua família está esperando você. Sua família está esperando você. Nossos senhores Jesus Cristo, antes de voltar para o céu, disse a seus discípulos, vão e ensinem a todas as nações. batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele encarregou seus discípulos de batizar os fiéis. Mas por que o batismo é necessário? Bem, não é necessário para a salvação. Mas é um sinal de obediência ao nosso Senhor. Você compreende? Eu creio que sim. Zukovsky, o que há de errado com vocês, cristãos? Não sabem fazer um trabalhinho? Talvez amanhã, Zukovsky tenha que carregar duas vezes mais lenha. meu amigo, construir casas é duro para quem costumava preencher papéis. Eu não sei se ainda estarei em forma. Vamos, descanse um pouco antes do jantar. Você já falou com o Perchek? Diretor Stanitschki o chamou a seu gabinete hoje e ofereceu anistia a ele se em troca denunciasse qualquer ligação conosco. Ou Deus. Ele não falou comigo o dia todo. Então já temos dois com quem eles falaram. Temos que orar por esses novos cristãos. Prisioneiro Mikhail Tolstói. Diretor Stanitschki quer você no gabinete dele em cinco minutos. Prisioneiro Tolstói. Você parece cansado. Você trabalhou muito hoje. Isto não tomará muito de seu tempo. Sua ficha diz que sua casa fica em Leningrado. Ficava. Ficava em Leningrado. Um ano é muito tempo para ficar longe da família. Vinte e três são mais ainda. Você tem uma esposa. Ex-esposa. Ex-esposa. E três filhos. Ela casou novamente. Mais um motivo para festejar, talvez. Aqui diz que você atirou em seu filho. Eu estava bêbado. Uma ofensa muito grave. Uma cadeira para o prisioneiro Tolstói. É claro que sabe que está sendo analisada a sua anistia. Há um pequeno problema que pode impedir a sua liberdade. Eu fui informado que você tem colaborado com um grupo de prisioneiros que são desliais ao partido. O ministro dos Assuntos Internos não reagiria favoravelmente a essa informação. Entretanto, se você denunciar toda a associação com essa facção, essa informação será removida de sua ficha. qual é a sua resposta? Sem o amor de uma família, um homem pode morrer. Diretor Samitsky, nada me agradaria mais do que ver minha esposa e meus filhos de novo e pedir perdão a eles com mente e corações sóbrios. Não importa o perdão deles. Mas, mas, senhor diretor, isso, isso foi o que eu aprendi. Dispense o perdão. Eu ordeno. Que tal ser livre em Leningrado? Andar pelas ruas? Beber conhaque com velhos amigos? Mas eu dei minha vida a Deus e eu não vou negá-lo. E eu não, não trairei meus irmãos em Cristo, não. Desistir de 23 anos por seu Deus? Você é mais idiota do que eu havia imaginado. Mas, senhor diretor, eu já sou livre. Não inteiramente, talvez, amnistia negada, dispensável. E nós agradecemos, senhor, pela força que deu esses fiéis para que ficassem com o senhor. Em nome de nosso senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Alguma coisa que devemos lhe dizer. Nós recebemos informações de um oficial que é simpático a nós. Que Bekir e Fyodor e eu seremos transferidos deste campo. seremos levados para três campos de trabalhos separados. Mas quem vai nos ensinar a palavra de Deus? Nós ensinaremos a cada um de vocês. E acreditem que Deus mandará o pastor dele para vocês. ele não abandonará a vocês. Vocês não serão órfãos ou velhas em pastores. Nós decidimos deixar o Novo Testamento e escolhemos um de vocês para ser responsável por este pequeno grupo. Esta nova igreja da prisão. me caiu. Nós passamos a você este Novo Testamento e encarregamos você de alimentar espiritualmente essas pessoas até Deus mandar o seu pastor. O Senhor nunca deixará você e nem o abandonará. Amém. Amém. E nós pedimos a Deus que mande um homem que lidere nossa igreja e ensine aos fiéis quando tantos estão tão perto da salvação. Por favor, mande o que precisamos. Vins, Berikov, Zukovski, vocês devem se apresentar à sala de guarda imediatamente. Glorificado seja Deus. Amém. 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 Você é em Bíblia, senhor? Onde está? Tirem a roupa. Hoje, hoje eles encontrarão essa Bíblia. Alguma coisa de tanto valor não seria deixada com esses vermes. Hoje eu vencerei. Procurem de novo. 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 Desse livro preto. Eu jamais compreenderei. E ele disse a eles, Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles lhe disseram, Acredite no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Para onde será que vão nos mandar? Bekirov, volte para o campo. Você vai ficar aqui. Bekir, Deus atendeu as nossas preces. Você é necessário no campo. Deus está mantendo você aqui. Bekirov, agora! Agora! Andando! Vocês dois, entrem no caminhão. Bekir, vejo que Deus escolheu o pastor. É você. Até nos encontrarmos de novo. Deus esteja convosco. Bekir morreu em novembro de 1989, logo após cumprir um terço de sua sentença. Ele passou um total de nove anos na prisão por sua fé em Jesus Cristo. Fyodor foi preso pela segunda vez e condenado a cinco anos. Depois de ser libertado em 1986, ele reassumiu seu ministério como pastor na igreja em Leningrado. Eu, Jorge, comecei minha segunda sentença pelo evangelho em 1974. Cinco anos depois, eu perdi a cidadania soviética e fui exilado na América. Imediatamente comecei um ministério para representar, defender e ajudar cristãos perseguidos na União Soviética. E as coisas que você ouviu de mim entre muitas testemunhas, as mesmas entregues a você por homens de fé que serão capazes de ensinar a outros também. E as coisas que você ouviu de mim muito %, muito %, as coisas que eu vi usando DIY Почему de mim Olha só também, e o doutor e o seguir eu 2021 E aí